E aí galera, boa tarde, estou aqui com o meu amigo Miquel e a gente vai gravar mais um hino curtido do dono de tudo E dessa vez a gente não vai errar Valeu, boa tarde e fiquem com Deus, paz em cima a todos Deus, entra no meio do fogo e te faz vencer Acima de tudo e de todos ele é o Senhor A sua honra, a sua glória não dá pra ninguém É Deus, ninguém consegue me deter quando ele quer agir O homem mesmo estando morto ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade da sua É Deus, ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa, se compreende, tira todo o mal Ele manda, ele fere e também faz de bem Porque tem autoridade do mundo do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que é o seu amor Por quê? Ele é o Senhor Meu Deus Não pode nem por brincadeira me desafiar Pois ele é muito poderoso Pois ele é muito poderoso e outro igual não há Ele pode virar estímulo e o mundo pelo abenço É Deus Que usa o homem com a queixada e ele mata-me Foi ele que tocou nas águas e o mar se abriu E o povo todo atravessou Segundo a fé É Deus Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e toma todo o mal Ele mata, ele fere e também faz de bem Porque tem autoridade do mundo do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que é o seu amor Porque Ele é o Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e toma todo o mal Ele mata, ele fere e também faz de bem Porque tem autoridade do mundo do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que é o seu amor Porque Ele é o Senhor Porque Ele é o Senhor É isso aí pessoal, valeu Paz de cima a todos aí, uma boa tarde